Cultivo na areia com dois dias que essas plantas foram transplantadas pra cá. E olha isso aí. Praticamente não sentiram absolutamente nada após o transplante. Plantas vigorosas, irrigadas apenas uma vez ao dia, cerca de 20 minutos ainda. Solução 1.5ms já de cara. E isso aqui se tratando de local quente, sem problema. No sol, na sombra, todas intactas. Cultivo na areia é segurança. Aqui eu produzo muito bem, mas eu tenho um manejo bem rigoroso. Eu sei o que eu estou fazendo, preciso de mais atenção também com meus colaboradores ali. Ali na frente eu tenho cultivo de areia na bancada, também é seguro. Vamos pra cima. Obrigado. 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 Obrigado.